Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de boiô, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, eu desejo o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. E outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocó Meu dever de verão